Boa tarde pessoal, meu nome é Adêncio Bezerra da Silva Queria dizer um detalhe importante Não deixa de se inscrever lá no nosso canal E apertar o sininho também, que ajuda também E dar o joinha E eu fiz uns vídeos aí pra vocês Que tá bom pra caramba E os vídeos que eu fiz aqui eu tô gostando também muito Queria dizer pra vocês Pra ajudar o nosso canal aí Pra tá crescendo aos poucos Pra não deixar dar aquela joinha Que é importante, que é muito importante pra ajudar o nosso canal E é isso que eu queria dizer pra vocês Qualquer coisa que vocês querem pedir pra mim fazer uns vídeos Pode tá lá se inscrevendo lá Que eu posso tá fazendo uns vídeos pra vocês É isso que eu posso tá dizendo, entendeu Qualquer coisa vocês podem fazer lá no comentário Pode lá me seguir, lá no Facebook Ou lá no Instagram também É isso que eu posso tá dizendo pra vocês É, por enquanto é isso Que eu posso tá dizendo pra vocês Então Não deixa de se inscrever Apertar o joinha Né Que é importante lá pro nosso canal Né E Bater o sininho É isso Beleza galera Valeu, agradeço De muito coração Muito obrigado pela rede social aí Do YouTube aí Entendeu Tá Tchau Tchau Tchau